Olá, amigo internauta! Hoje eu gostaria de debater com você o seguinte assunto. A libido. A libido nada mais é do que o desejo sexual que o homem sente por realizar atos sexuais. Muito se discute se é o libido ou a libido, mas no final das contas chega-se à conclusão que é a libido. Então a libido, ela está presente nos homens e se inicia quando você tem o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Que é o gogó, que é a voz mais grossa, a presença de pelos no corpo, bigode, barba. Por volta dos 12, 13 anos começa aí a você ter o desejo sexual. O desejo sexual, ele é estimulado pelos hormônios masculinos, especificamente a testosterona. E esse desejo, o normal, é ele estar presente durante toda a vida. É lógico que pode ter o que? Variações no desejo sexual. Para mais ou para menos, mas deve estar dentro de uma faixa de normalidade. Quando uma pessoa engata um novo relacionamento, ou um casal que tira umas férias só os dois em um determinado local, percebe-se que tem mais atividade sexual, mais desejo sexual. Ou inversamente, a presença do estresse, as preocupações do dia a dia, a perda de um ente querido, um problema financeiro, o que vem com o desejo sexual? Declina. Mas ele tem que estar dentro de uma faixa de normalidade. Bom, nós urologistas tratamos pacientes que tem câncer de próstata e que às vezes tem que fazer a retirada completamente dos hormônios. Nesses pacientes, a gente vê direitinho como existe a falta de hormônio praticamente completa, vamos assim dizer, perde-se 95% dos seus hormônios, em alguns casos até 100%, e o paciente perde o desejo. A pessoa fala assim, ó, uma mulher e uma parede, pra mim não tem diferença nenhuma, eu não tenho desejo sexual. Então, deve-se saber o seguinte, o desejo sexual, a libido é o tesão, é a vontade de fazer sexo, né? Pode ser a masturbação, pode ser com uma outra pessoa, enfim, é colocar o pênis pra trabalhar, pra botar ele ereto e ejacular, ficar satisfeito, é a procura pelo ato sexual. É claro que pode, o paciente pode confundir a perda da libido com a perda da ereção, que são o quê? Situações opostas, perdão, situações distintas. Temos que dividir entre perda de desejo sexual e perda de ereção. Tem pacientes que têm ereção, mas não têm desejo sexual. E tem pacientes que têm desejo sexual, muita vontade de ter relação, muita vontade de transar, só que não têm a resposta erétil do corpo. Enfim, tá lá o urologista, o especialista preparado para lidar com essa situação, fazer, por exemplo, a dosagem dos hormônios, a testosterona, ver como é que tá os níveis hormonais, porque, sabe-se, baixos níveis hormonais causam baixa, da diminuição da libido. Então, cada caso deve ser individualizado pro médico fazer a melhor escolha para avaliar como está, por exemplo, o seu libido. Obrigado. Obrigado.